E pela divisão de acesso, fomos em Trindade. O Trindade recebe o Santa Helena e começa o jogo. Estádio lotado. E quem assusta é o Trindade. Agora é a vez do Santa Helena, mas está lá o goleirão. Firme. E já estamos no segundo tempo. E quem marca é o Trindade. Depois desta falta, o zagueirão do Trindade. Martínez faz o gol. Agora Trindade 1, Santa Helena 0. E o Santa Helena assusta também com este lance. O goleirão está firme. E o Trindade responde. Veja que bela oportunidade. Não marca. Bem para o goleirão do Santa Helena. E de novo o Trindade. Perde outra oportunidade de gol. 1. E outra vez. O Trindade não marca. Veja aí. E de novo. O Trindade não aproveita. E ficou assim no Abrão Manuel da Costa pela segunda divisão da divisão de acesso. Trindade 1, Santa Helena 0. Primeiro tempo duro. Primeiro tempo não conseguimos achar os espaços. Os espaços aconteceram no segundo tempo. Nós fomos prejudicados um pouco. O time deles não veio para o jogo. Vem para fazer cera. E o primeiro tempo todo aconteceu isso. De sete, oito paralisações que teve. Quatro minutos já cresce. Não fomos muito prejudicados por causa disso. Então praticamente não aconteceu. O segundo tempo entrou uma bola. Uma bola parada. Mas nós tivemos várias chances depois daquilo. Poderíamos ter matado o jogo cedo ainda. E não conseguimos. Mas tá bom. O importante nós fizemos. Toda estreia é complicada mesmo. Ela causa um pouco de ansiedade na gente. Então a primeira parte foi feita. Que era a vitória independente de resultado.